Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, uma ótima quinta-feira pra você que Deus acompanha a sua caminhada. Vamos lá! Abel vs Scarpa, Scarpa vs Abel. Chega, rapaziada, chega. Isso vai pra só uma trupezinha aí que quer falar Ah, o Scarpa deu indireta pro Abel. Ah, o Abel deu indireta pro Scarpa. Não! Quem ganha isso é o Palmeiras. Quando o Scarpa entra, entra muito bem. Ah, mas ele pôs o Veiga. Também tá jogando muito. Não entendi por que o Abel tirou o Scarpa quando ele estava na melhor fase. Não entendi. Mas agora é daqui pra frente. A gente já fez nossas críticas, nossos desabafos, então vamos daqui pra frente. Rapaziada, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do meio do futebol, baixe grátis, tá? Grátis. O aplicativo OneFootball. Na palma da sua mão, você vai ter todas as informações em tempo real. Minuto a minuto. Tabela de classificação. Curiosidades. Baixe OneFootball no seu smartphone. Seja da Apple, seja da Android, você não vai se arrepender. Bom, vamos lá. O Scarpa, independente do tempo que tem pra jogar, vai ter que resolver quando entrar. Foi assim que ele disse. Ele disse assim, abre aspas, importante estar preparado, independente do tempo que temos pra jogar. Se jogamos muito, se jogamos pouco. Ah, indireta pro Abel. Não. É a realidade. Tem jogo que ele não joga, tem jogo que ele joga. Então ele vai ter que se doar. O mais importante é a vitória. E falou um monte de blá, 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 que falou muito bem. O Scarpa, vou falar sobre o ranking dele de assistências, que ele tá voando, rapaziada. Então a gente tem que aproveitar. Repito, Abel versus Scarpa. Scarpa versus Abel. Quem ganha é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Abel, sobre Scarpa e Veiga, ele disse assim. São diferentes e complementares. O Veiga é mais robusto e equilibrado, atacando e defendendo. E o desafio que tem com Scarpa, ele sabe. Sem bola, ser agressivo ao desarmar. Quando ele junta, é completo. São dois grandes jogadores. Ou seja, o Veiga, ele consegue repor melhor, consegue defender melhor. O Scarpa não. O Scarpa, ele só ataca. Se o Scarpa consegue fazer essas duas junções, ele é completo. Ou seja, se o Scarpa melhorar a parte defensiva de Abel, que é um técnico visado na questão tática defensiva, o preferido do Abel seria o Scarpa, que não é o caso. Voltando sobre Scarpa agora. Assistências no Palmeiras no geral, em todo o elenco. O Scarpa, o Dudu tem 80, claro, tá muito mais tempo. O Scarpa tem 34, o Willian tem 25. Agora, na temporada de 2021, é piada. O Scarpa tem 17, muito acima dos demais. O segundo colocado, que é o Veiga, tem 5. Olha, vocês têm a noção? 17 para 5, o Scarpa é o maior jogador que dá a maior assistência no futebol brasileiro. Não só no Palmeiras, é o líder de assistência no futebol brasileiro. Na Libertadores, Menino, Zé Rafael, Veiga, Scarpa e Luiz Adriano também lideram. E no Brasileirão, o Scarpa lidera 3 vezes mais do que o segundo colocado. Scarpa, 9 assistências. Veiga e Deverson, 3 assistências. É o rei da assistência disparado no futebol. Voltamos para o Abel agora, vou citar alguns trechinhos da coletiva que eu gosto demais, das coletivas do Abel. Primeiro ele fala assim, eu perguntei para o elenco porque eles decidiram ser jogador de futebol. Por quê? Há um motivo, aquela coisa redondinha que todo mundo gosta, acho que é isso. Sem mais. Você conseguiu ser jogador de futebol? Conseguiu chegar na sua cidade esportiva Palmeiras? Honre. Ele falou, técnico não ganha jogo, apesar de, claro, colocar as suas ideias diariamente no treino. Ele fala assim também, vamos perder novos jogadores, de novos jogadores internacionais para as suas seleções. Pagamos o salário e temos que ficar sem eles metade do Brasileirão. 38 rodadas e metade ficamos sem os melhores atletas. Quando estão, é uma coisa. Quando não, é outra. Só não percebe quem não quer ou é mal intencionado. Inclusive, ele falou sobre Pedrinho. O jogo é dos jogadores. Uma coisa é ser treinador e a outra é ser comentarista. Falando nisso, parabéns ao Pedrinho. Isso é forma de fazer jornalismo esportivo. Parabéns. Realmente, o Palmeiras completo com os jogadores da seleção venceu as duas últimas partidas. As duas partidas que jogou. Sem mais. O jogador brasileiro, ele fala também, só joga 50%. Só joga na parte ofensiva. Só quer a bola. O jogo é 50% atacar, 50% defender. Quando junta tudo, os times brasileiros são muito competitivos. Tem muita qualidade e por isso que os jogos aqui são difíceis. Perfeito. Se a gente entender que a tática é muito importante, principalmente aqui no Palmeiras, que temos grandes jogadores sim, apesar de alguns ou a grande maioria estarem em fim de ciclo, a gente vai conseguir sobressair. O Abel Ferreira quebrou mais um tabu. É o rei dos tabus no Palmeiras. Eu nunca vi um técnico que quebra tanto tabu. Agora o Palmeiras ganhou do Ceará em solo cearense depois de 24 anos, família. 24 anos. É muita coisa. Para finalizar o assunto do jogo de ontem, eu queria falar de novo sobre a lamentável postura do VAR e do árbitro. Colocaram essa linha no lance de revisão do VAR, uma linha totalmente torta. Vou colocar uma outra imagem aqui, claro, está fixada, não está muito boa, mas é nítido que o pé do zagueiro do Ceará estava à frente. O gol foi legal do Palmeiras, o terceiro gol do Palmeiras. Foi o que eu falei também ontem no pós-jogo do Flamengo. Para mim, o pênalti lá no final da partida foi pênalti em prudência e infantilidade do zagueiro do Atlético Paranaense. O problema não é esse. O problema é que, sabe quando dariam esse pênalti? Ou olhariam o VAR se fosse o Palmeiras jogando na casa do adversário aos 50 do segundo tempo? Nunca. É isso que tem que acabar no futebol. Assim como foi o gol do Flamengo, o primeiro gol que na linha parecia também que estava na mesma linha, o lance do Palmeiras que também, a princípio, estava na mesma linha, não foi nem revisado. A discrepância me irrita de um time para o outro. E esse outro sempre sendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquele gol ontem poderia fazer muita falta, porque a gente tomou um sufoco no final e poderia ter sido empate. Se a gente faz aquele 3x0, certamente correríamos muito menos risco. Bom, uma outra informação é que o Palmeiras conseguiu tirar da seleção um reforço importante para a sua categoria de base. Trouxe o Paulo Vitor Gomes, conhecido como PV, que é um técnico que já foi do Palmeiras, inclusive. Ele saiu em 17 e desde então comandava a seleção brasileira. Ele começou na sub-15 e depois foi para a sub-17. Era o atual técnico da seleção sub-17 e auxiliar da seleção sub-20. O Palmeiras, inclusive, esteve auxiliando o Jardim na conquista das Olimpíadas. Então é um técnico muito famoso no que faz, que é trabalhar com joias da base. E o Palmeiras segue acertando em cheio nessa parte, que é trabalhar com as crias da academia. Sejam os jogadores de fora, sejam os jogadores criados aqui, sejam com técnicos competitivos. Um baita trabalho do nosso grande João Paulo Sampaio e companhia. Parabéns a todos que conseguiram trazer esse grande profissional para as categorias de base do Palmeiras. Então ele vem para substituir o Wesley Carvalho no sub-20. Já vai começar a comandar o nosso verdão. Grande abraço, família. Deixe seu like, se inscreva, siga a gente nas outras redes sociais. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Um grande abraço, tudo de bom e avante palestra.